A questão está no ar na rádio manifestadora. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 15 de janeiro de 2005, morre em Barcelona, Vitória de Los Angeles López Garcia, uma das grandes sopranos do século XX, morreu em Barcelona em 15 de janeiro de 2005, afastada dos palcos por decisão própria. Hoje na História, 16 de janeiro de 1547, Ivan o Terrível é coroado o primeiro kizar da Rússia. Ivan Vassilievich é sagrado, Ivan IV, em 16 de janeiro de 1547, na Catedral da Assunção, em Moscou. Mas a história fez dele ser conhecido como Ivan o Terrível. Ele foi o primeiro kizar a reinar. Mais que um título, ele se acreditava detentor de uma missão divina. Filho de Vassil III, de Helena Glinska, ele nasceu em 25 de agosto de 1530. Com a morte do pai, ele, muito jovem para reinar, viu a coroa ser assumida por sua mãe e uma regência de 20 senhores feudais. Quando morreu a mãe, provavelmente envenenada, o poder se repartiu entre as diferentes facções dos senhores feudais, os boiados. E foi nesse ambiente de ódio, de morte, que Ivan passou sua infância com a crença permanente de que poderia ser assassinado. Seus passatempos se dividiam entre o maltrato aos animais e a caça. A autodidata se interessou pelas sagradas escrituras e, por força de se prostrar diante dos ícones, sua testa adquiriu certa calosidade. Casou-se em 3 de fevereiro de 1547 com Anastasia Romanovna Zaccarini, com quem teve cinco filhos. Além de Anastasia, teve mais seis esposas, a última das quais Maria Fedorovna, com quem se casou em 1580 e com quem teve um filho. Em seguida aos incêndios que devastaram Moscou em 1547 e que provocaram milhares de mortes, Ivan se disse abandonado por Deus e decidiu convocar representantes de todas as regiões da Rússia. Esta assembleia teve lugar em 1550 e Ivan prometeu defender o povo contra a opressão e a injustiça. Nessa reunião, anunciou e outorgou o seu código czarista, que passou a valer como uma espécie de constituição. Os primeiros anos de seu reinado foram dedicados a uma modernização da Rússia. Cerca-se de gente jovem, alheia aos boiados, decretou um código civil, reorganizou o clero, submetendo-o ao Estado e criou um corpo de guardas encarregado da segurança pessoal do czar. Convocou a primeira assembleia do campo, o primeiro parlamento ocluso ainda do tipo feudal e criou um conselho de nobres para as grandes decisões. A primeira máquina de impressão foi então levada ao país. Contudo, a partir de 1560, o regime endureceu. As primeiras leis restritivas da liberdade dos camponeses foram impostas e conduziram a um estado de servidão. Ivan estabeleceu um regime de terror contra os boiados, a quem odiava desde a juventude. Em 1564, instituiu o poder real, assumido pessoalmente pelo czar. Esse poder era administrado por sua polícia especial e se transformou rapidamente numa pequena fábrica de déspotas locais, aterrorizando a população e os nobres. Com relação à política externa, Ivan estendeu seu império à Suécia, à Polônia e à região Tátara, contra os quais empreendeu suas primeiras campanhas militares. Na tentativa de garantir acesso ao rio Volga, mais ao sul, Ivan IV deixou Moscou, em 1552, à frente de um exército de 100 mil homens, provindos das mais diferentes regiões. Pela primeira vez, os comandantes militares foram nomeados por seus méritos e não pelo berço. Em outubro desse mesmo ano, no principal combate da campanha, ocupou Kazan, a capital dos Tátaros. Para celebrar essa vitória, mandou erguer em Moscou a Catedral de São Basílio. A construção durou seis anos e, segundo a lenda, os olhos de seu arquiteto, Bama Yakovlev, foram perfurados para que ele não pudesse mais desenhar outra catedral tão bela. Em 1558, envolveu-se numa longa guerra russo-livoniana, que, depois de lhe ter assegurado uma saída ao mar Báltico, terminou em 1583 com uma derrota diante da coalizão formada por Polônia, Suécia, Lituânia e os cavaleiros teutônicos da Livônia. No final do reinado de Ivan, a Rússia encontrava-se exangue por uma guerra de 25 anos e assolada por uma epidemia de peste que provocou uma imensa mortalidade. Em 1581, Ivan matou seu filho mais velho, Ivan Ivanovitch, provavelmente num acesso de cólera. As circunstâncias de sua morte, em 18 de março de 1584, quando jogava xadrez, continuam um mistério não elucidado até os dias de hoje. Durante os trabalhos de renovação de sua tumba nos anos 1960, pôde-se examinar seus restos mortais. Revelou-se no osso a presença de fortes doses de mercúrio, levando à cogitação de que ele foi envenenado voluntariamente. Note-se que era corrente naqueles dias que os médicos prescrevessem mercúrio em pó para fins medicinais, como o princípio ativo de um ungüento, especialmente no tratamento da sífilis, ignorando-se que a absorção regular de tal substância poderia atingir o sistema nervoso central. Uma intoxicação prolongada por mercúrio explicaria, desse modo, segundo os historiadores, os acessos de loucura do Kizar. Hoje na História, Texto Original de Max, A Última Locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laga Manoelha. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.